O noticiário de São Paulo aponta o interesse do Corinthians pelo meia Maurício. Não é o primeiro clube brasileiro a demonstrar uma vontade de contratar o jogador que, neste momento, é o principal ativo do elenco colorado. Isso tudo acontece mediante um contexto. O staff de Maurício tenta, neste momento, estabelecer um processo de venda do jogador, também preocupado com os movimentos que a direção colorada vem fazendo no mercado neste momento. A gente fala sobre o futuro de Maurício, que é garantido pela direção como uma peça do elenco para a próxima temporada, agora aqui no A Dupla. Tudo bem, gente? Obrigado pela participação aqui. Não esquece de deixar teu like, te inscrever e ativar as notificações. Bora falar do Internacional aqui no A Dupla e, neste vídeo, quero falar sobre Maurício e o futuro deste jogador, que é o principal ativo de venda do Internacional em termos de preço no atual elenco, considerando que o Johnny já está vendido para o Real Betis. Maurício desperta o interesse do Corinthians, segundo informação veiculada nesta quinta-feira na imprensa paulista. E a gente vai falar sobre isso, tá? A informação lá vem do portal UOL, do colunista Samir Carvalho, de que o Corinthians está interessado em fazer uma proposta por Maurício. Meia jovem do Internacional, o Maurício tem 22 anos de idade e é o principal ativo de venda do Inter, tá? Eu só lembro aqui os valores que o Inter quer pelo Maurício. O Inter tem 50% dos direitos econômicos deste jogador. E quer, pela sua parte, algo em torno de 8 milhões de euros no mínimo. O que leva o preço do Maurício para 16 milhões de euros, mas é necessário a gente pontuar aqui que o André Cury, que é o empresário jogador, possui 30% do passe do Maurício ou controle de 30%, porque é um percentual referente ao Cruzeiro e que ele detém um controle sobre isso porque o Cruzeiro deve um dinheiro a ele. Então, o Inter pode chegar a um acordo com o André Cury, da negociação total ser de 10 milhões de euros, mas o Inter receber 8, por exemplo, tá? É uma possibilidade para que exista essa negociação. E, bom, o interesse do Corinthians parte de um contexto de oferecimento do Maurício no mercado. E esse oferecimento do Maurício no mercado parte do empresário do jogador. E isso acontece em função do desejo do empresário do jogador de que o Maurício seja vendido. E por alguns motivos, tá? A gente tem ouvido, não digo um descontentamento, mas uma preocupação com o futuro do Maurício no Inter em função dos movimentos que o Inter vem fazendo no mercado, tá? Por exemplo, a tentativa do Inter de contratar um outro meio, a tentativa do Inter de contratar o Gustavo Scarpa, que seria, de certa forma, para a vaga do Maurício. Isso preocupa o staff do Maurício, porque se vier o Scarpa, o Maurício vai perder espaço no elenco logo agora que ele está evoluindo, que ele está se valorizando. Então, é melhor vender antes. É essa leitura que está fazendo o staff do jogador e, por isso, está se tentando, a todo custo, fazer esta venda. E aí, ele foi oferecido para o Flamengo e agora está sendo oferecido ou despertando interesse, mas esse interesse não é de graça, é pelo Corinthians. E vamos lá, se o Corinthians fizer uma proposta daqui a pouco de 11, 12 milhões de euros, dos quais 8 milhões ficam no Inter, é possível que esse negócio saia. E o staff do jogador está colocando essa possibilidade também em pauta, caso não surja nada do futebol europeu. Só que, em meio a isso, tem o posicionamento do Internacional sobre o Maurício, tá? Que é um posicionamento que a gente tem escutado no bastidor e até em on, em público, o presidente falou sobre isso abertamente, é bem forte. O Inter garante que quer manter o Maurício para a temporada de 2024, pelo menos até a metade do ano, que é quando a janela da Europa fica forte e aí se entende que pode vender o Maurício por um valor maior. Sim, o Inter quer manter o Maurício e quer trazer o Scarpa. O Inter quer ter o Maurício e o Scarpa juntos. Pelo menos na arrancada do ano de 2024. E aí, teria o Eduardo Cudê um grupo mais forte. Por exemplo, ele poderia jogar na linha de 3 do meio com Scarpa, Arangues e Maurício. Wanderson, Arangues e Scarpa. Wanderson, Arangues e Maurício. Wanderson, Bruno Henrique com Arangues de primeiro volante e Scarpa. Scarpa, Bruno Henrique e Maurício. Olha o tamanho de possibilidades que eu dei aqui. Justamente se o Inter manter Maurício e contratar Gustavo Scarpa. E esse é o desejo atual da direção do Inter, tá? Mas, esse desejo atual da direção do Inter não está conversando com o que o staff do Maurício pensa neste momento. O staff do Maurício pensa. Bom, se vão trazer o Gustavo Scarpa, a gente vai tentar fazer a venda do Maurício. E aí vai ser uma questão de uma queda de braço invisível. Não no sentido de quem vai ter mais força, mas no sentido de o que vai acontecer. Para o Maurício sair, vai ter que pintar uma proposta. E uma proposta que agrade o Internacional, porque o Inter tem a caneta da venda. E isso é fundamental. Quem tem a caneta da venda é o Inter. Portanto, o Maurício só vai sair se pintar uma proposta. E se essa proposta, obviamente, for boa para o Internacional. E agora, o trabalho do staff do jogador, vendo este cenário e se preocupando com este cenário, é tentar correr atrás para trazer uma proposta que seja boa para o Inter. e aí se libere a venda do Maurício. Porque senão, o Inter vai ficar com o Maurício. E aí vai ser este cenário que é o ideal. Hoje, na direção colorada que eu falei. O Maurício ficando até pelo menos o fim do ano. E o Inter tendo um bom grupo de meias para revezar no início desta temporada. Deixa o teu like, te inscreve e ativa as notificações que vai ter mais conteúdo aqui no canal. Beijo!